Música 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 Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já não sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você tem novo E que aqui eu pego só pelo seu amor Música Música Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você tem novo E ainda é meu, só meu, seu amor Música 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 Música